Alf na literatura. O personagem também apareceu em livros não relacionados à série, como em histórias infantis e em adaptações para leitura. Alf em revistas em quadrinhos. Além das séries de quadrinhos, Alf também apareceu em várias revistas em quadrinhos, muitas vezes em crossovers com outros personagens populares. Merchandising de Alf. O merchandising de Alf inclui uma ampla gama de produtos, desde camisetas e bonés até brinquedos de pelúcia e canecas. Referências na música. Alf foi mencionado em várias músicas ao longo dos anos, mostrando sua influência na cultura pop. Alf nos videogames modernos. Alf fez aparições em videogames mais modernos como personagem convidado ou como parte de easter eggs. Fandom Online. Há uma comunidade ativa de fãs de Golf Online, onde os fãs compartilham memes, teorias e discussões sobre a série. Popularidade em streaming. Alf continua sendo popular em plataformas de streaming, permitindo que novas gerações descubram o adorável alienígena. Alf em espaços públicos. Estátuas e outros tipos de homenagens a Alf podem ser encontrados em eventos de cultura pop.